Olá, no Orofine Campo, dessa quarta, veja como aplicar o Fluatac Duo. Acompanhe também protocolos de reprodução e tratamento de mastite em fazendas gaúchas. É a partir de agora. A gente abre essa edição com a participação do médico veterinário Marcel Nizuka, que mostra pra gente como aplicar o Indectocida Fluatac Duo no rebanho. Praticidade! Esse é um dos principais benefícios do Fluatac Duo na apresentação 5 litros. Hoje, eu mostro na prática como utilizar o produto, o seu grande aliado no controle estratégico do carrapato. O Fluatac Duo é a combinação de Fluazuron e Abamectina. Além dos carrapatos, esse produto é indicado também para controle de mosca dos chifres, bernes e vermes. Essa embalagem tem várias vantagens. Entre elas, a praticidade, a garantia de aplicação na maneira correta e dose exata. Evita desperdício e é mais segura. Para aplicar o Fluatac Duo 5 litros, você vai precisar de luvas e, claro, do produto. Vamos à aplicação. Depois de retirar o lacre do galão, coloque a tampa com o pescador. Encaixe a mangueira na tampa. Em seguida, a mangueira no aplicador. E pronto! É só aplicar o produto. Viu como é fácil? E esse é só um dos benefícios. O Fluatac Duo 5 litros vem com uma alça para ajudar no manejo. Também é melhor para transportar, guardar, são menos embalagens para descarte, mais animais tratados em menos tempo, reduz os riscos de acidente e, claro, sem falar no custo-benefício. Para saber mais sobre o produto, acesse www.ourofino.com. É isso aí, pessoal. Até a próxima! Um dos principais problemas na bovinocultura de leite é a mastite, doença que atinge a glândula mamária da vaca e causa prejuízos como descarte de leite e, em casos mais graves, até a morte do animal. Para evitar que o problema comprometa os resultados da fazenda, produtores de todo o Brasil contam com a nossa ajuda. Estima-se que, no Brasil, de 10 vacas leiteiras, 2 a quase 4 têm o mastite, segundo a Embrapa. Na agropecuária Bandeira, que fica na cidade de Ajuricaba, no Rio Grande do Sul, a atenção é diária para identificar casos de mastite clínica, aquela que pode ser diagnosticada a olho nu. Nós temos dois tipos de mastite. Nós temos a mastite ambiental, que geralmente fica inchada, ubra, e bastante alterada, você enxerga o quarto mamário. E temos aquela mastite que vem apresentando grumos, que também, se você não tratar, ela pode acabar matando a vaca. Então, ela precisa ser tratada para você não perder o animal. O tratamento de mastite na agropecuária Bandeira é feito com os produtos da Orofino Saúde Animal. O manejo começa com a aplicação do antimastítico Ciprolaque. Nessa hora, é fundamental o uso de luvas e a correta limpeza e desinfecção do teto para evitar a entrada de bactérias. Em que momento que o produtor deve usar o Ciprolaque? No momento que a gente tiver casos de mastite clínica, que a gente visualiza, que é com alteração da glândula, muitas vezes ela está inchada, ela está com edema. Quando a gente tem alteração do leite na forma de grumos, também a gente tem um tipo de mastite ambiental, que altera tanto o leite, a glândula, como também o organismo do animal. O animal para de comer, fica, dá febre, então, que seria um dos problemas que a gente usaria o Ciprolaque. Dependendo da severidade do quadro do animal, pode-se acrescentar no protocolo de tratamento de mastite clínica o antibiótico Penforte, PPU, e o anti-inflamatório Maxicam, 2%. São dois produtos que têm mecanismos de ação diferente na bactéria, e isso permite um resultado melhor de eficiência, de cura e de resultado. E o Maxicam, ele é utilizado principalmente em animais que possuem edema, que está inchado, que está inflamado. Então, tirando aquele edema, tirando aquela inflamação, o animal não vai sentir dor. Não sentindo dor, o animal vai responder melhor contra as bactérias. E também a penetração do antibiótico na glândula vai ser melhor se a glândula não tiver esse edema. Com os animais sadios, a fazenda consegue aumentar a produção de leite. Hoje, a ordem é diária de 6.300 litros de leite por dia, com cerca de 200 vacas em lactação. Tem vários produtos que a gente usa da Orofino ali, que estão nos auxiliando a melhorar a questão de CCS, reprodução, enfim, em tudo, né? Então, tem produtos para todas as linhas e a gente usa, e isso é muito importante para a gente. E veja seguir os investimentos em reprodução bovina no Rio Grande do Sul. A gente volta já! Música Proteja seu rebanho com o melhor indectocida. Música Proteja com Master LP, a Ivermectina 4% da Orofino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP. Música Contra vermes, carrapatos, bernes, moscas dos chifres, fluataque duo, o indectocida completo. Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso. Com associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro. É mais praticidade de manejo para você. Fluataque Duo. Agora também em galão de 5 litros. Com a Ractopamina da Orofino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuim é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuim. O aditivo nutricional absoluto. Carrapatos, bernes, moscas dos chifres, bicheiras. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Superion tem formulação pioneira com fipronil e fluazuron. É fácil de aplicar, não causa estresse nos animais e tem ação prolongada contra os parasitas. Disponível agora também na versão 5 litros. Maior, mais econômico e muito preciso. Solução superior é Superion. Orofino em Campo está de volta. Você vai conhecer agora como a Brangos juquiri, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, faz a reprodução dos bovinos. O criatório é referência nacional na criação da raça. São quase 5 mil cabeças de animais brangos. A Brangos juquiri é uma das principais formadoras e produtoras da raça no Brasil. Para multiplicar a genética, a cabanha usa há mais de 10 anos a inseminação artificial em tempo fixo. Melhorou bastante o manejo. Em três manejos, você consegue implantar, retirar, inseminar. E depois, consequentemente, na aparição, em questão de uma semana, 10 dias, a gente tem toda aquela aparição concentrada naqueles dias. Então, facilita, homogeneiza produtos, tudo. É uma ferramenta que a gente tem que usar porque vale a pena mesmo. O protocolo adotado é o da Orofino Saúde Animal. A gente usa o protocolo padrão, que é o protocolo de implantação, retirada e a IATF. A IATF facilita o dia a dia dos funcionários da fazenda. Facilita, porque em três dias a gente faz, a gente bota a bucha, da injeção e insemina. Aí, 48 horas, cada hora. E fica melhor, porque não precisa andar no campo cuidando do cio. Mas o sucesso da técnica está ligado à capacitação da mão de obra. Nesse quesito, a Orofino oferece muito mais que soluções. A gente está sempre fazendo cursos de boas práticas de aplicação, boas práticas de dosificação, manejo, inclusive, com carrapato, que isso influencia bastante na IATF. Então a gente prepara, já faz um preparo antes da IATF, para chegar no dia e os animais estarem limpos. Isso a gente procura fazer, eles oferecem esse serviço. A gente tem procurado montar, nem que seja uma vez por ano, até porque o pessoal vai trocando. A gente precisa estar sempre reciclando os que já estavam e colocando nos mais novos. A gente volta a falar de pecuária de leite. As bezerras leiteiras, logo que nascem, precisam de cuidados essenciais, como colostragem e cura de umbigo. Só que para elas se desenvolverem bem, também precisam de cuidados com a saúde para prevenir doenças nessa fase. Veja algumas delas e quais soluções a Urufino tem para você, produtor de leite. Em Fazenda Leiteira, uma fase de cria bem executada é que vai garantir produtividade no futuro. Nesta fase, as bezerras ainda frágeis precisam de ajuda para se desenvolver com saúde. A Fazenda IP, no Paraná, aposta no uso do probiótico Bioplus PS para melhorar o desempenho produtivo dos animais. Realmente, todo animal pequeno, animal de uma propriedade, ele tem que ser criado como um filho da gente. Porque deste animal pequeno, nós vamos ter as boas futuras produtoras. E com o Bioplus, eu vi o resultado. Crescimento, desenvolvimento, nada mais de distúrbios entéricos. E estou bem satisfeita com o produto. Outra boa dica é usar o Biobac para ajudar na reposição da flora intestinal dos animais jovens que sofreram algum tipo de desequilíbrio como diarreia e até mesmo passaram por tratamentos prolongados com antibióticos. Ele tem uma composição com três tipos de bactérias. É o bife do bactério animales, que trabalha principalmente a parte imunológica. O Lactobacillus acidófilos, que vai trabalhar o ambiente intestinal para que não ocorra a proliferação de agentes indesejáveis. E no caso, o Enterococcus féssio, que tem uma ação específica para controlar esses tipos de bactérias. Como ele vai ter menos problemas de saúde, ele passa a ter maior desempenho, o melhor desempenho em termos de crescimento e ganho de peso. Outro problema comum na fase de cria é a coxidiose, conhecida popularmente como diarreia negra. A doença pode ser tratada com o Isocox ruminantes. O Isocox ruminantes é um produto à base de totrazuril, e ele é muito usado para prevenção e tratamento da coxidiose, que é uma doença que causa diarreia nas bezerras, principalmente causando atraso no desenvolvimento nas primeiras semanas de vida. A chácara Casa Rosa usou o Isocox ruminantes para controlar a diarreia negra nas bezerras. E o resultado? Em torno de 95% melhorou, aí depois que a gente começou a usar o Isocox, né? Porque a gente vai ver depois lá na frente, né? Então, se ele desenvolve aqui lá na frente, ele vai com certeza começar a produzir antes e produzir bem mais, né? Hora de rever e anotar as soluções que foram destaques. Para bovinos, Flotac Duo, CiproLac, linha de reprodução. Consulte sempre o médico veterinário, siga as doses e as recomendações de Bula. Para saber qual loja agropecuária você encontra essas soluções, ligue no 0800-941-2000. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra ao vivo amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho